A minha primeira experiência em Copa para a internet foi na do Catar, na verdade. Eu estava na Globo ainda, mas fiz um projeto meu, que foi o Criar, Divertir e Comunicar, que eu rodo o mundo cobrindo manifestações populares, eventos esportivos, rituais, tradições, e a Copa, obviamente, como evento esportivo, cumpre esse papel. Então, eu fui para o Catar com a minha família, a minha visão de ver esses eventos, então, foi bem vida real, tipo, mochila nas costas, equipamentos, cartões de memória, bateria e vamos embora para cobrir a Copa. E eu decolei com o Brasil na Copa e pousei sem o Brasil na Copa, porque os pênaltis aconteceram durante o meu voo. Então, realmente, é, não chegou a ser, as crianças estão na terapia até hoje, não chegou a ser uma diferença muito legal. Peraí, mas qual foi a logística que aconteceu? Foi isso. Ué, o jogo aconteceu durante o voo, eu ia nos últimos 12 dias, que eu falei, vou pegar ali quartas de final, para a gente passar, ó, fase boa. Vou pegar fase boa. Brasil no auge, falei, pô, chega lá, tranquilo, os pênaltis durante o voo. Quase que eu fui lá no piloto, falei, faz minha volta, tem que eu pegar o retorno? Não é possível, Fernanda. Não, as crianças estão na terapia até hoje, não tem como. Desesperador, 11 parceiros comerciais, os briefs tudo aprovados, os roteiros, todos os conteúdos prontos, como é que faz? Mas não dava para ir nas oitavas? Não, não dava, porque eu confiei muito, entendeu? Eu confiei demais. Caraca. Aí, enfim, essa foi a primeira experiência de cobertura para a internet e minha, assim, né? Um projeto meu, autoral, foi super legal, amei, foi demais. E é isso, né? Eu gosto muito de criar, de inventar maneiras de contar histórias diferentes. Você sozinha? Eu sozinha. Você tem, óbvio, você não tem um time, uma equipe que te dê uma força? No Brasil, tinha uma editora comigo no Brasil, tem agência que trabalha comigo, mas lá sozinha, gravando, roteirizando, produzindo, tudo. Caraca, vou solo, hein? Que demais. Tá vendo como eu gosto de trabalho? Eu gosto de trabalho. Não, que demais. Do dinheiro eu só preciso, mas eu gosto mesmo do trabalho, entendeu? Então por isso que eu pedi para sair.